Música Naquela mesa ele sentava sempre Ele dizia contente, quero ver melhor Naquela mesa ele cortava os pães Hoje na meia hora, agora pensei de pão Naquela mesa ele juntava gente Contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei soltão Eu não sabia que doía tanto Uma mesa, tanto uma casa fortuna E eu soube se o quanto dói a vida Essa dor tão doía, não doía assim E agora o resto, a mesa na sala Hoje ninguém mais fala de seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim E até a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia com o pente pra viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Hoje na memória do ar, não sei de qual Naquela mesa ele juntava gente E contava contente o que eu fiz de manhã E os seus olhos eram tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei cercando Eu nem sabia que doía tanto Uma mesa no campo, uma casa fraca Se eu soubesse quanto foi a fim Essa conta doía, não doía assim E agora resta uma pesada sábado E hoje ninguém mais fala do seu mandorim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim 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 Obrigado.